Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Bem, hoje vou contar uma história muito interessante para vocês e acredito que a maioria de vocês talvez não vão acreditar, né? Porque vocês soplam esses cachorros aí de raça, né? Esses cachorros fito em laboratório. Eu tinha um cachorro, né? Eu já falei aqui nos comentários, ou nos comentários em alguns vídeos meus, que eu tinha um cachorro chamado Guerreiro Palhaço. Olha o nome do cachorro, Guerreiro Palhaço. Palhaço Guerreiro e tanto faz. Bem, você acredita que esse cachorro só andava com o facão na cintura? Teve um dia que ele encontrou um cachorro lá, né? Esse cachorro lá tinha uns 40 anos mais ou menos e esse meu cachorro, né? Ele tinha uns... morreu com 60, mas na época ele tinha uns 25, né? Ele tinha uns 25 anos de idade. Quando eu encontrei esse outro cachorro, aí os outros cachorros ficou contando para o cachorro lá de 45 anos que meu cachorro, o palhaço, né? Tava pegando a mãe desse cachorro. Olha pra aí, menino. Oxe, esse cara, esse cachorro foi tirar a pergunta do meu cachorro. Meu cachorro não, chama ele palhaço, porque eu não gosto mais de cachorro que fica muito... humilha muito o bichinho. Oxe, ele arrastou esse facão da cintura mesmo. Meu irmão, sentou por cima da cara do cachorro. Esse cachorro... a sorte do cachorro, desse outro cachorro que se chamava dog, ó... Nenê, nome de cachorro mesmo, dog. Quem tem nome de dog? Oxe, esse cachorro aí lutava capoeira, né? A sorte dele é que ele deu um mortal pra trás, né? Aí o facão pegou nele. Mas quase ele se ferra dessa vez. Só que meu cachorro não tinha pegado a mãe dele. A cadela lá, né? Que é a mãe do cara. Aí tá bom, né? Já que é assim, ele foi lá, cruzou. Ainda fez dois filhos gêmeos na barriga da cachorra lá, meu filho. Tá pensando o quê? Esse cachorro quando soube, filho. Foi esse cachorro que matou o meu lá, ó. Ele preparou um veneno pro meu cachorro, né? O cachorro foi fazer um aniversário de 27 anos. Aí ele esperou dois anos pra matar o cachorro. Só que, como eu disse que o meu cachorro morreu por 60, né? O veneno não pegou. Mas ele só morreu depois que meu cachorro morreu, desgramado. Não sei o quê. Ele pegou um canivete, sentou por cima da barriga do meu cachorro. Só não cortou porque meu cachorro malhava, filho. Não sei o quê. Esse cachorro meu, ele era bom de caça. Tem uma vez que ele foi caçar, ele pegou 60 pacas, filho. Você sabe o que é paca? Paca é maior do que aquela capivara, filho. Cada paca pesava 10 arrobas, filho. As pacas de hoje que não pesam nada, filho. Você já comeu carne de paca? Deixa aí nos comentários. Paca, raposa, já comia até raposa, filho. Tem um dia que esse meu cachorro entrou no abrigo com a raposa, filho. Só largou a raposa depois que esfolou a raposa. O bicho é inteligente, hein, filho. Ele pegou a raposa, pegou a raposa. Você sabe o que é pelar, né? Arrancar o couro, arrancar as vísceras. E até fumou, filho. E fez um cozido lá pra gente, a gente comeu. Ó, cachorro miserável, filho. Deixa aí nos comentários se o seu cachorro chega aos pés do meu. E deixa aí se gostou da história. Comenta, que eu vou trazer a parte 2. Valeu!